Música Olá Cucista, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fabiola, trabalharemos com a disciplina de materiais e processos de fabricação de móveis, desenho auxiliado por computador, mundo do trabalho, cidadania e ética profissional. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. Como o conteúdo é um pouco extenso e a carga horária que temos é pouca, faremos a divisão das atividades por partes, sendo duas aulas para a parte de materiais e processos de fabricação de móveis, duas aulas para desenho auxiliado por computador e duas aulas para mundo no trabalho, cidadania e ética profissional. Então, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila, ok? Vamos começar? Vamos começar então falando da Revolução Industrial no mundo e no Brasil. O processo de Revolução Industrial, ele teve início em meados do século XVIII na Inglaterra e ele se espalhou por toda a Europa nesse mesmo período. O Brasil, nessa época, ele era colônia de Portugal e sofria os efeitos do pacto colonial imposto pela coroa portuguesa. Então, por isso, não era permitida a abertura de indústrias no Brasil, cabendo aos colonos comprar os produtos de Portugal. Portanto, o modo de produzir gerado pela Revolução Industrial começou a se desenvolver de forma significativa no nosso país somente no século XX. Foram os ricos cafeicultores de São Paulo com capital de sobra, originário das exportações de café, que começaram a investir no setor industrial. Nessa fase, as principais atividades da indústria eram a de produção de tecidos e processamento de alimentos. Concentravam-se principalmente nos centros urbanos dos estados da região sudeste, sendo que a cidade de São Paulo era o grande polo industrial. O governo de Getúlio Vargas, então, ele teve início em 1930, incentivou o desenvolvimento do setor industrial no país e houve um forte incentivo industrial patrocinado pelo Estado com a criação de empresas estatais. Essas indústrias atuavam nos setores pesados, pois necessitavam de grandes investimentos e fez com que o Brasil passasse seu modelo econômico de agrário exportador para a industrial. Como exemplos, a gente pode citar algumas empresas estatais que surgiram, como, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1940. Ela atuava na área de siderurgia. A Companhia Vale do Rio Doce, em 1942. A Fábrica Nacional de Motores, criadas em 93. Ela atuava também na fábrica de mecânica pesada. Fábrica Nacional de Alcalis, que é fundada em 43. Atuava no setor químico. Então, aí a gente pode ver várias fábricas e o desenvolvimento do setor industrial nessa fase do nosso contexto histórico. Bom, com essa revolução industrial chegando ao nosso país, a gente tem várias consequências, muitas delas positivas. Como, por exemplo, os efeitos econômicos e sociais positivos. Embora tardia essa revolução, os efeitos foram muito positivos em vários aspectos. A diminuição da dependência da importação de produtos manufaturados. O aumento da produção com diminuição de custos, barateando o preço final dos produtos. A geração de empregos na indústria. Organização dos trabalhadores da indústria em sindicatos, que aí passaram a lutar por melhores condições de trabalho, direitos e salários mais justos. A avanços nas áreas de transportes, iluminação urbana e infraestrutura. E alguns efeitos negativos também foram surgindo. Como, por exemplo, o aumento da poluição do ar e dos rios. Isso é uma consequência. Muitas indústrias, elas passaram a jogar os produtos químicos e lixos em rios e córregos, que são os dejetos que foram produzidos no processo de fabricação. O crescimento desordenado dos centros urbanos, com o êxito rural e aumento da vinda de imigrantes para as grandes cidades. Outro fator também negativo é o uso da mão de obra infantil, que na primeira etapa da Revolução Industrial a gente conseguiu perceber. Bem, falamos um pouco sobre a evolução da Revolução Industrial no contexto mundial e brasileiro. Podemos perceber que essa evolução até nos dias atuais, principalmente na indústria moveleira. Então, vamos continuar os nossos estudos no aprofundamento um pouco mais sobre a indústria moveleira. A começar pela madeira, que é um dos principais tipos de materiais usados para a fabricação de imóveis. Bom, com relação à madeira, vamos começar pelo MDF, que ele é conhecido atualmente, muito conhecido, muito utilizado na indústria moveleira. Traduzindo do inglês, o MDF, ele significa uma fibra de média densidade, ele é um material muito utilizado no momento pelas indústrias de móveis, fábricas de produção de objetos de decoração e artesanatos em MDF. No caso, esse artesanato em MDF, eles utilizam o MDF cru, ou seja, sem a melamina em superfície, que é um tipo de revestimento que a gente vai ver mais adiante que a madeira recebe. A gente utiliza também na construção civil, na indústria gráfica, automotiva, caixas de som, publicidade, estandes, entre outras aplicações. Outro tipo de madeira também utilizada é o MDP, que traduzindo do inglês, seria o painel de partículas de média densidade. É especialmente indicado para a produção de móveis residenciais e comerciais, em linhas retas, formas orgânicas, que não exijam usinagens de baixo relevo, entalhes ou cantos arredondados. Então, o MDP é utilizado em estruturas mais retas, sem muitos relevos. Um outro material que a gente utiliza, comumente, é o USB. Ele é um material de madeira com uma liga de resina sintética feita de três camadas prensadas com tiras de madeira ou strandes, que a gente chama, alinhados em escamas, feitas predominantemente de madeira reflorestada e florestas manejadas. O método especial de processamento dos strandes e o alto nível de organização desses strandes com o grão de camadas de cima asseguram propriedades técnicas superiores. Por isso, o USB é um produto, um material melhor. Os compensados também são outro tipo de material. São material confeccionado a partir de madeira seca. Essa secagem da madeira pode ser feita naturalmente ou por secagem forçada em estufa própria, originária de reflorestamento, sendo confeccionado por meio da colagem de peças uma em cima da outra e compactada sobre altas temperaturas e pressões. Os principais tipos são os laminados, laminados com folhação, sarrafiado, sarrafiado laminado, naval, entre outros tipos. Agora vamos falar sobre as principais ferragens para os móveis planejados. Como disse, existem diversos itens para a fabricação de móveis planejados. Portanto, vamos abordar somente as ferragens mais essenciais. Vamos lá. Com relação às corrediças, hoje em dia existem uma gama enorme de tipos, formas, tamanhos, sendo corrediças invisíveis, telescópicas, com ou sem amortecimento, ou mesmo sistemas laterais. Sua escolha vai depender exclusivamente do seu projeto e sua utilização. Tras estruturas são necessárias para a abertura de gavetas e outra vantagem é que não comprometem a aparência estética. Assim como as variadas formas, as corrediças são versáteis. Podemos encontrar no mercado corrediças com capacidade de carga de até 50 kg. Já a possibilidade de extração pode ser total ou parcial, variando de acordo com a necessidade individual. Isso significa que as corrediças vão depender do seu projeto especificamente. Existem também os pés e os rodízios para móveis, que oferecem solução tanto para a locomoção dos móveis, como para suspender uma peça para que não fique diretamente no chão. São aplicados em cadeiras, sofás, armários, mesas, móveis de escritório e outros. Possui diversos tipos de acabamento, altura, formatos, conforme percebemos na figura. As dobradiças e articuladores são outro exemplo de ferragem, utilizada na fabricação de móveis. Elas proporcionam possibilidades de ângulos de abertura e são usadas em diversas estruturas de portas com diferentes sistemas de encaixe, conforme necessidade do projeto. Em sua maioria, são feitas em aço, aço inox ou liga de zinco com acabamento niquelado. Esse acabamento niquelado é o que confere a resistência e durabilidade. Um outro exemplo de ferragem encontrado são os puxadores, que têm a função de dar suporte para as aberturas, portas e gavetas, por isso são essenciais. Existem vários modelos, inclusive sistemas automáticos de aberturas, pelo TOC. Existem no mercado atual muitas combinações de opções de preço que variam de R$ 2,00 a preços superiores a R$ 1.000,00. Temos também os sistemas de portas deslizantes, que são aquelas famosas portas de correr, que são muito utilizadas para driblar a falta de espaço. Seu formato é versátil e sem a necessidade da área mínima de abertura, possibilitando a criação de um ambiente moderno e funcional. Devido a sua multifuncionalidade, as portas de correr podem ser usadas em armários ou móveis inferiores, médios ou superiores, closets ou até mesmo para separar ambientes, como divisórias. Outro material são os conectores e as ferragens, de união. Elas representam a funcionalidade dos móveis, pois são aquelas pequenas peças que unificam as peças de madeira. São utilizadas para unir duas partes de um armário, como, por exemplo, o teto e a lateral. Temos também os parafusos, que são utilizados por capinteiros e produzem peças únicas que vão ser revestidas como balcões, curvos, mesas de atendimento, revestimento de paredes, entre outros. Vamos dar continuidade à nossa aula, abordando agora os principais tipos de acabamentos que encontramos disponíveis para a fabricação de móveis. Com relação aos acabamentos, então, a gente pode começar pelo laminado celulógico, do tipo Finish Foil, que é o FF, que é feito por um processo de laminação ou prensagem a alta temperatura. Uma lâmina celulógica, especialmente invernizada, é acrescentada ao MDP. Encontramos esse tipo de acabamento em várias opções de cores. amadeirados e fantasia, ainda possuindo variações que oferecem acabamento de verniz em alto brilho. O laminado melamínico, que foi o que a gente já havia começado a falar dele, é aquela famosa fórmica, comumente chamada. Ela é um tipo de laminado decorativo de alta pressão e suporta temperaturas de até 135 graus e é resistente a desgastes, manchas e produtos domésticos. Sua aplicação é ampla, revestimento de móveis, fachadas, revestimentos de barcos, entre outras possibilidades. A gente tem também os laminados formplast, são aqueles compostos de plásticos PET que não contêm componentes nocivos ao meio ambiente, como a maioria dos filmes PVC. Eles cumprem como requisito de produto ecológico devido ao conteúdo reciclado e foi desenvolvido e aprovado para utilização em portas e paredes de prédios, apartamentos, hospitais, entre outros. Bom, o revestimento de bordas ou fitas de bordo são materiais indispensáveis na indústria moveleira. A gente pode ver aqui pela figura que eles impedem a finalização de produtos fabricados com MDF ou aglomerado revestido que a madeira lasque nos cantos ou que o seu miolo fique visível. Então, por isso, a gente utiliza essas fitas. Possuem um caráter funcional e ergonômico e, sem contar, na valorização estética. Ainda permite que os produtos apresentem cantos tratados, no caso, arredondados ou retos. Concentrando maior conforto, concedendo maior conforto e segurança aos seus usuários. Bom, por fim, a gente ainda tem o acabamento in natura, que é aquele acabamento que não recebe nenhum tipo de acabamento especial. São processados pelo próprio usuário. Eles podem ser revestidos com lâminas de madeira natural, entre outros. Outra forma de acabamento é a pintura ou impressão direta. Sobre os tipos de materiais e acabamentos, podemos citar os principais e estudar um pouco sobre as funções e aplicações. Agora, vamos passar para a outra etapa da fabricação de móveis, que compreende as tecnologias do processo de usinagem da madeira. A melhoria dos processos de usinagem da madeira é importante para que aumente o sistema produtivo, reduza os desperdícios e, assim, elevamos a eficiência da competitividade de um produto em questão. O que torna o estudo dos processos tecnológicos serem tão importantes é devido ao fato de diferentes espécies de madeira se comportam de diferentes maneiras. Essas diferenças vão interferir imediatamente na usinagem que envolve o processo de serramento, fresnamento e furação, nas interações com as ferramentas e condições de corte e, na correta utilização, melhor seleção de espécies e bom dimensionamento de máquinas e ferramentas na usinagem. São analisadas principalmente as propriedades físicas, mecânicas, anatômicas e organolépticas da madeira. São elas que ditam o desempenho da usinagem e a qualidade das peças obtidas. Durante o processo produtivo, é possível perceber que os avanços foram adquiridos por meio de estudos que enfatizam principalmente os processos de usinagem da madeira, a influência da geometria e do material da ferramenta a ser utilizada. Assim como as condições de corte em relação ao tipo de espécie de madeira que vai depender de suas características e peculiaridades de cada uma e a interação entre o material da ferramenta com o material da peça a ser trabalhada. O estudo do desenvolvimento de maquinário para processamento da madeira busca avaliar os efeitos que as propriedades da madeira possuem em relação ao desgaste da ferramenta. Logo, para se desenvolver uma ferramenta e escolhê-la da melhor forma possível, deve-se observar os parâmetros de produtividade e qualidade da peça a ser usinada, a vida útil tanto do material como da ferramenta, a geometria da ferramenta e do móvel a ser desenvolvido, o material da ferramenta que está em contato direto com o material escolhido e a influência do tipo de corte em cada espécie de madeira. Portanto, a escolha do tipo de ferramenta deve estar associada ao tipo de madeira a ser utilizada. O processo de usinagem envolve algumas etapas, como a serração. Nada mais é que o processo de cortar, abrir fenda inicial, abrir rasgos em um material executado com uma serra ou um serrote. O fresnamento, que consiste na utilização da fresna, que é uma ferramenta que apresenta arestas cortantes ao redor do seu eixo para arrancar o cavaco. E a furação, que é o conjunto de furos em qualquer artefato ou peças de instrumento, etc. Podemos perceber que esses processos de usinagem não são produzidos em uma ordem pré-definida, sendo, portanto, utilizada conforme necessidade durante o processo de fabricação. Um dos defeitos mais frequentes do processo de usinagem no material são as ferpas, a quebra ou o lascamento do gume devido à utilização de geometrias e condições de corte impróprias para as diferentes espécies de madeira. Isso faz com que a escolha do material e da ferramenta exija um certo critério. Já a maior frequência de avarias nas ferramentas encontramos o aplaneamento, corte longitudinal, serramento e o frezamento de perfil. Um fato importante deve ser abordado no processo de usinagem, que é a velocidade de corte. Ela tem grande influência sobre o aumento ou redução do tempo de ciclo. Dessa forma, se aumentamos a velocidade de corte, diminuímos o uso da máquina, consequentemente, reduz o tempo necessário para usinar uma peça. Tempo eixo que denominamos tempo de ciclo. Com isso, nós encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Na próxima videoaula, vamos aprofundar um pouco mais nos assuntos de plana, atorneamento, características de ferramentas, operações de corte e comportamento de ferramentas e afiação. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido um pouco do que vimos hoje. Lembrem-se de acessar a nossa sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto, é só. Bons estudos e até a próxima aula. Música 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 Legenda Adriana Zanotto